Estamos de volta com o programa da Comunidade. Presta atenção nessa dica de economia que eu tenho para dar para você. Você sabia que pode economizar até 30% da sua conta de energia com o ProLight Energy Card? Olha só como é que funciona. O Energy Card é um produto inovador de eficiência energética que acabou de chegar a Manaus. Seu objetivo é dar qualidade e segurança na energia elétrica de seus clientes, trazendo resultados perceptíveis. O Energy Card é seguro? Sim, além de proteger seus equipamentos contra picos de energia, o Energy Card não altera fiações de energia elétrica e não viola as legislações da concessionária. Quanto posso economizar? A redução do custo extra pode chegar até 30%, mas isso depende do consumo. A função do Energy Card é reduzir as interferências que fazem aumentar o consumo e o desperdício. Energy Card, um produto inovador que trará o máximo de eficiência em energia elétrica. Viu só? Se a sua conta está cara demais ou economizar a luz em casa virou um sacrifício, compre um ProLight Energy Card. E você pode economizar até 30% da conta de energia e amplia o ciclo de vida dos seus eletrodomésticos. O cartão ProLight é 100% compatível com as regras de segurança. Quer economizar? Então procure os quiosques da ProLight no Manauara Shopping, piso Tucumã e no iShopping São José. Economia é com ProLight. Pois é, gente. Você que está aí do outro lado, viu aí a dica que eu acabei de dar para você? Presta atenção aí, mas tem que desligar a luz depois que sai do cômodo. Continua mantendo aqueles cuidados, tá? São 11 horas e 58 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, domingo foi dia de visita nos presídios da unidade prisional do Pura Quequara. No sábado já tinha visita sendo liberada nos centros de detenção provisória, tanto masculina quanto feminina, no compagem, no sábado e no domingo, teve visita lá na unidade prisional do Pura Quequara. Vamos acompanhar na reportagem do Bruno Fonseca aqui na tela. Depois de quase um mês, os familiares puderam matar a saudade dos detentos da unidade prisional do Pura Quequara, no quilômetro 2, no ramal Bela Vista. Teve gente que chegou cedo. Eu vou bem ser. Hoje vai matar a saudade. Vou. Matar a saudade. Tudo estava bem calmo. A fila chegou até a esquina da unidade. A dona Francisca tem o filho preso há 4 anos. Ela levou comida, refrigerante e também o neto para visitar o pai. Hoje vai ver o filho? Hoje eu vou ver ele, se Deus quiser. Daqui a pouco eu estou chegando lá. É o filhinho dele, ó. Estou levando ele para matar a saudade. O acesso está mais rigoroso. Só entra no presídio quem for cadastrado, 3 pessoas por cada detento. Mas teve gente que reclamou. Sobre o bombom e sobre a comida, né? Porque terça-feira eu vinha, eu voltei com o peixe todo tratado, a galinha toda temperada. Eu voltei para trás. Aqui não teve confusão. A ansiedade era grande. Os parentes dos detentos estavam pacientes. Após o nível de tensão nas unidades desde as rebeliões do dia 1º, a Secretaria de Administração Penitenciária verificou o comportamento e a rotina dos detentos e pôde avaliar que a situação está mais controlada e sem alteração, permitindo que as visitas ocorram normalmente. Tem que ser devagar, né? Está dando muita gente, está chegando muita gente. No sábado, as visitas também foram liberadas nas unidades prisionais da BR-174, que a partir de agora vão ser feitas em um sistema de rodízio. Em cada fim de semana, um pavilhão. Agora, gente, foi muito avisado isso, né? Foi muito avisado que não podia entrar com comida preparada. Tinha que entrar com alimentos não perecíveis dentro das unidades prisionais, tanto do COPAGE, quanto dos centros de detenção provisórios, né? Dos CDPs e tudo. E você que está aí do outro lado acompanhando, sabe o que me deixa mais triste? Sabe o que me deixa o coração aqui apertado? São as mães. Essas mães que você acabou de ver a reportagem, vou pedir para o Cris puxar a imagem das duas. Mães que estão ali com todo o amor do coração, que eu tenho certeza que avisaram. Sai dessa vida, não vai fazer coisa errada, não vai fazer isso comigo. E agora está lá na fila, na fila, para ir visitar o filho que está preso. Olha só que tristeza é essa que a gente traz para você que está acompanhando o programa da comunidade. Olha a tristeza que é a gente ver essas senhoras que nesse momento da vida podiam estar em casa, com os netos, preparando o almoço para os filhos, para os sobrinhos, e vivendo uma vida tranquila, estão na fila de um presídio para visitar o filho. Olha aí, olha só que tristeza. Uma senhora dessa aqui, como o Hilton muito bem trouxe aqui para a gente várias vezes, quando a gente estava no ápice daquela discussão dos sistemas prisionais, e ele nas entradas dele dizia, tem muita gente que está ali para fazer bandidagem, mas tem gente que está com dor, que está com o coração espremido no meio da mão, que está ali tentando a todo custo diminuir a saudade, diminuir essa dor toda que é ter um filho preso, infelizmente, e está aí, olha. Essas mães são guerreiras. Essas mães merecem os nossos aplausos. E eu vou dizer uma coisa para você, porque tem filho que a mãe vai lutar, 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 para tirar o filho da bandidagem. Vai tentar dar faculdade, mesmo aos trancos e barrancos, vai tentar dar para ele um pouco de dignidade, vai tentar dizer para ele, acorde cedo, porque estudar é que é a solução para tirar você dessa vida, mas o menino vai insistir em acordar 10 da manhã, 11 da manhã. Tenha paciência no seu emprego, porque trabalhar não é fácil, e todo mundo passa por dificuldades no trabalho. Não é só o caboclo que está lá tendo o chefe gritando, não. Todo mundo que tem o seu emprego passa por dificuldades no seu trabalho. E aí o menino está lá desobedecendo a mãe, perdendo o emprego, desrespeitando todo mundo. A culpa, muita gente em casa vai dizer, a culpa é da mãe. Não. Tem muitas vezes que a culpa é da mãe, sim. Mas tem muitas vezes que a mãe está ralando, lutando, tentando dar o melhor para o filho, e o filho ainda insiste em se fazer de vítima. Dizer que nada no mundo é favorável a ele, porque ele não se dá ao trabalho de lutar. E a luta que eu digo é acordar cedo, procurar um emprego, ser obediente à mãe, ao pai, parar com muito bafafá, muito furduz, negócio de gritaria de não sei o quê. Obedecer o pai e a mãe, viver a vida com honestidade e com dignidade. Aí o filho não quer. Quer desobedecer a mãe, diz que a mãe é chata, diz que a mãe não quer o melhor para ele. Quando a mãe manda afastar de um amigo que na hora da criminalidade não tem amizade, o menino não quer, vai preso. Quem é que vai lá para a porta do presídio? Vai o amigo que a mãe tentou afastar? Vai o primo que estava levando para o mau caminho? Vai o fulano ou o cicrano? Quem é que está lá na porta do presídio? Para levar comida para você? Hã? É a chata. Né? É aquela que ficava te botando de cachorro, que te batia na época, que não era proibido pelo ECA. É essa que vai lá para a porta do presídio. Tentar diminuir a dor, que é ser sozinho, e a dor que é ser solitário dentro de uma cadeia onde só tem gente, que está todo mundo um querendo comer o fígado do outro. Tá aí, ó. Pense nisso quando sua mãe lhe der uma ordem, pense nisso quando sua mãe estiver com chatice, pense nisso quando sua mãe disser, acorde cedo para poder estudar, acorde cedo para poder trabalhar. Pense nisso, porque quando você for preso, espero que não vá, mas o dia que for preso, quem vai lá para a porta é ela. Não é o amigo do cicrano, o amigo do beltrano, não é a namorada, não é ninguém, não. Só para avisar. E eu estou falando isso porque a gente já está aqui há quatro anos, e todo mundo aqui já viu um monte de coisa que não tem amizade, não tem amor na criminalidade, não tem nada disso, não. 12h05, para você que está acompanhando o programa da comunidade, uma boa tarde. Boa tarde para você que está fazendo tudo direitinho na sua vida e não está com a polícia no encalço. Uma boa tarde para você de Parintins. Olá, você que está de Parintins aí cuidando da gente, vendo o programa da comunidade aqui, e daqui a pouco eu tenho agora Parintins com a Doide Souza. E por falar em Parintins, vamos trazer informações sobre traficantes que estavam tentando jogar drogas para dentro do presídio de Parintins. E a polícia já identificou a quadrilha que age lá na zona oeste da cidade. Vamos aos estúdios da nossa TV em tempo lá em Parintins, com o programa agora. E o Tadeu de Souza traz as informações para a gente. Tadeu, diz para mim que história é essa. Amigos do programa da comunidade, alô, parintinenses, radicados da capital do estado. A polícia conseguiu impedir a entrada de droga na unidade prisional de Parintins. Fato aconteceu na tarde de ontem, aqui nas proximidades, duas pessoas tentaram jogar droga para dentro do presídio e a polícia conseguiu interceptar. A reportagem está na tela do agora. Na tarde de ontem, poucas horas antes do início da visita na unidade prisional de Parintins, a polícia militar interceptou uma tentativa de entrada de droga no local. Dois homens numa moto com capacete de viseira escura se aproximaram do presídio e atiraram essa porção de maconha conhecida como skank, que é uma maconha potencializada. A guarnição, ela estava atenta e observou quando os indivíduos passaram e arremessaram para dentro do teto lá do presídio. Nos comunicaram imediatamente, nós fomos lá para ver igual e constatamos o fato e fizemos uma apreensão da materialidade que os senhores podem estar vendo. E os investigadores da terceira delegacia interativa de Parintins já sabem quem são os integrantes de uma quadrilha que vem arrombando lojas e residências na zona oeste da cidade de Parintins. Confira a reportagem. Neste final de semana, a polícia identificou a quadrilha que vem arrombando loja na zona oeste da cidade. O último arrombamento foi registrado na filial de uma loja de eletrodoméstico do empresário Djalma Pereira. Do estúdio da TV em tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Ousadia é a palavra, né? O pessoal é audacioso. Está vendo que o bicho está pegando nas unidades prisionais da nossa cidade e nas unidades prisionais do interior, mas ele quer ir lá e ser ousado, audacioso. Vamos lá, vamos lá, que ninguém vai ver não. Vamos embora jogar aqui esse bolo de maconha de skunk aqui, para não dar problema, que não vai dar nada, não vai sair nada não. Ah, gente, pelo amor de Deus, está aí, ó. E o policial militar muito bem disse, tem a materialidade do delito. A materialidade do delito é o que prova que o delito foi cometido, que é justamente a droga. Casa caiu para eles, a casa caiu, playboy. Vai todo mundo preso lá em Parintins e agora vai lá para o outro lado do muro, né? Tu estava do lado de fora aqui, ó, livre, leve, tranquilo, agora tu vai lá para o outro lado também, para ser preso, deixar de ser besta. 12,8. Não dá de assunto, falar de coisa doce? Vamos falar do bolo de limão da vovó Tereza, né? Ou você que é do outro lado e quer ganhar um bolo de limão da vovó Tereza para comemorar esse dia tão especial, muito fácil participar. 3307-3950 é o nosso telefone para contato. Você liga, diz que quer participar do nosso agora premiado e você pode levar para casa um super bolo da vovó Tereza. A vovó Tereza fica ali no Parque 10, no Parque das Laranjeiras. Você está vendo aqui, olha, e o seu telefone para contato é o 994-26-7161-982-722-2639. Fala com o seu salostiano e com a dona Verônica. Hoje nós temos um bolo de limão que é o meu predileto, o bolo de limão predileto da Marina, mas a gente está ali focada ali no compromisso do Manaus mais saudável, tá? Mas você que não tem problema com peso, com gordura, com nada disso, pode comer esse bolo à vontade, porque nós temos um super bolo de limão para você comemorar a segunda-feira. Ah, Márcia, segunda-feira, o que eu tenho para comemorar? Está vivo, minha filha. Está vivo, meu filho. Acabou. Isso por si só já é um bom motivo para se comemorar e a gente vai custear a comemoração, viu? Liga 3307-3950 para poder participar do nosso agora premiado. Olha só, quem foi fazer? Foi o Juscelio? A gente vai trazer agora aqui informações sobre o governador que está participando do curso, abriu ali o curso, né, da Polícia Militar. É isso, Ingrid? Vamos trazer e anunciou o concurso para a Polícia Militar. Quem quer ser polícia, a hora é essa, o momento é agora. Vamos acompanhar com o Juscelio Paiva aqui na tela. Olha, foi isso mesmo, a aula inaugural para a formação de cabos e sargentos da Polícia Militar do Amazonas aconteceu aqui no auditório na Universidade Newton-Lins, na zona centro-sul de Manaus, e contou com a presença do governador do Amazonas, José Melo, e também das autoridades da Polícia Militar e Civil aqui do Amazonas. Durante a solenidade aí, o governador José Melo falou da importância desta formação dos 251 cabos, né, e sargentos aqui, esse trabalho de formação deles para a segurança aqui do Amazonas. Em uma polícia você tem que ter armamento, você tem que ter estrutura, você tem que ter pessoal, etc. Mas você tem que ter, sobretudo, adestramento e também conhecimento. Uma polícia nesse formato, preparada dessa forma, é uma polícia que ao ser presente com a sociedade, vai poder se dirigir de forma mais adequada para o cidadão de bem, para aquele cidadão que paga impostos, cidadão que vai e vem no seu trabalho todo dia. São três cursos na realidade, são dois de formação e um de aperfeiçoamento. Nós já temos sargentos que estarão fazendo, realizando o curso de aperfeiçoamento de sargentos, que chegam até a subtenente. E temos também os soldados que farão o curso de formação de cabos e os nossos cabos que farão o curso de formação de sargento, né, para poder chegar à graduação de terceiro sargento e o soldado poder chegar até cabo. Esses cursos são fundamentais para a nossa carreira militar, policial-militar, mas também visam o aprimoramento cada vez mais técnico do nosso policial. Agora, outra notícia boa que o governador José Mello anunciou aqui e que impacta aí todo o sistema de segurança pública, né, foi o anúncio de um concurso público para as polícias militar, civil e também para o corpo de bombeiros, previsto ainda para este ano. Nós vamos fazer ainda este ano um concurso público para a polícia civil, para a polícia militar e para o corpo de bombeiros. Os três comandos estão aí analisando para me dar a quantidade de vagas, exatamente para a gente repor os quadros daqueles que foram já para a reserva, enfim. Outro assunto abordado pelo governo do estado foi com relação à viagem dele à Brasília, onde teve um encontro com o presidente da república, Michel Temer, e na pauta aí estava a crise no sistema carcerário do Amazonas e o governador anunciou aí as melhorias, entre elas, né, a construção dos presídios no interior do estado e também a construção do presídio agrícola aqui em Manaus. O presidente determinou recursos para a gente construir uma penitenciária em Parintins, uma penitenciária em Manacapuru, para você regionalizar melhor, e também determinou que viesse o resto dos recursos para a gente começar a obra da penitenciária de Tefé e concluir a obra de Maués. E até abril nós iremos concluir a nossa penitenciária que vai servir para que a gente possa trabalhar melhor o semiaberto. Um inteligente no passado resolveu colocar o semiaberto bem do lado de uma penitenciária fechada. E isto foi uma coisa horrorosa, porque é a fome com a vontade de comer. E nós vamos iniciar, se Deus quiser, agora a final de fevereiro, a construção de uma penitenciária agrícola aí com recurso do estado para 3.600 presos. Este curso de formação aqui dos cabos e sargentos da polícia militar dura 54 dias de acordo com a PM. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Aqui já é uma parte de um compromisso do governador, como o Ito estava muito bem me lembrando aqui, que daqui a pouco ele entra de novo, de dar a promoção para os profissionais, os funcionários de carreira, os policiais de carreira que estão aí há um tempão sem ter essa progressão ali no seu trabalho, né? E ter essa elevação no plano de cargos, carreiras e salários. E para poder ter essa progressão, tem que fazer o curso de aperfeiçoamento para cabo e sargento, se eu não me engano, foi isso que ele disse ali. E uma outra notícia que o governador disse ali foi a construção de outro presídio de retirar o sistema semiaberto do lado do sistema prisional fechado, do sistema fechado. Muito bom, eu achei interessante, foi o comentário dele. Um inteligente resolveu fazer isso. 12h14, você que está aí do outro lado, tem dica aqui na tela do programa da comunidade. Vem cá comigo, vem. Vem, você que está aí do outro lado, vem aqui que eu tenho muita dica para você. Vem cá. Eita, que tu passa o dia todo em pé, né? Fica o dia todo em pé na cozinha, fazendo uma comida, fazendo outra. Então, no trabalho, o dia todo, tentando vender, bater a meta, fica com dor na perna no fim do dia? Calma que tem uma solução para isso. Para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e encheço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho com eventos e passo a maior parte do tempo em pé. E quando chegava o final do dia, minhas pernas estavam doendo muito, por conta das varizes, aquela sensação de cansaço, peso, desconforto. Foi aí que eu comecei o tratamento com o varicel. Eu tomo um comprimido ao dia, passo o creme nas pernas e agora no final do dia, minhas pernas estão ótimas. Varicel resolve mesmo. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias FarmaBem. Ao chegar à farmácia, exige a varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 12 horas e 16 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí não, que daqui a pouco a gente está de volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri